É ataque, é ataque, é ataque, é ataque pra todo lado, não só no mundo físico, mas também no mundo virtual. E hoje em dia você precisa sim se proteger não só das big techs que estão cada vez consumindo mais os seus dados, seus dados pessoais, sua privacidade, mas também de outros tipos de invasões. Afinal, a nossa vida praticamente está quase toda online, não é mesmo? Então nesse vídeo eu vou falar se vale a pena ou não criptografar os seus dados. Salve galera, eu sou o Slack Jeff, você está no canal de Linux e Soft Delivery, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai abordar sobre aquele velho tema, vale a pena ou não criptografar os meus dados. E bom, já de antemão eu queria falar o seguinte, quanto vale a sua privacidade? Ela vale pouca ou muita? Se ela vale pouca, você já não precisa nem criptografar o seu disco, afinal, muita gente não tem nada a esconder, não é mesmo? Mas a gente às vezes pode ter uma foto aí da esposa, uma foto do esposo que esteja aí no seu dispositivo, e você simplesmente vai compartilhar a foto com os amigos, né? Então, muito bom, pode compartilhar que não é ver. Mas não é que todo mundo tem que esconder algo para criptografar os dados, mas sim para se proteger, como eu falei, é a privacidade em jogo. Então sim, você precisa criptografar o seu disco, afinal, hoje a gente tem várias formas de fazer invasões. E uma delas é na parte física também. Afinal, você pode ser roubado, né? Você pode estar na rua lá com a mucilinha e ser roubado facilmente. E é aí que entra uma técnica muito fácil de pegar esses dados que não estão criptografados. Através de um pendrive, uma distribuição Linux em modo live, ou qualquer outro sistema que roda em modo live, a gente consegue acessar o seu disco muito facilmente e capturar os seus dados. Galera, e o exemplo mais básico disso seria... O usuário que foi lá, fez o log off, o famoso log off no seu computador, e vai deixar aí para logar com o usuário. Só que tem um porém. Se o usuário não saber a senha, se a pessoa não saber a senha, a gente não vai ter acesso ao dispositivo, correto? Negativo. Com esse simples pendrive aqui, eu consigo ter acesso a essa máquina, a todo o conteúdo dessa máquina que não está criptografada. E eu vou mostrar isso agora para você. Então, engatar esse pendrive com a distribuição Tails Linux, pode ser qualquer pendrive, qualquer distribuição Linux, ou qualquer sistema que roda em modo live, eu consigo ter acesso a essa máquina. Então, vou lá. Encaixei o pendrive. Vou reiniciar a máquina. E ao invés de dar o boot pelo HD, eu vou dar o boot pelo pendrive. Simplesmente trocando a ordem do boot, da BIOS, eu consigo trocar o meu dispositivo padrão, pelo meu pendrive. Vou entrar aqui no Tails. Olha como é fácil. Não precisa ter nenhum requisito técnico para fazer isso. Então, eu vou simplesmente abrir aqui uma pasta qualquer, aqui no Tails, e vou vir aqui em outras localizações, por exemplo. E ao clicar aqui no dispositivo, no home que eu tenho lá, que está descriptografado, ele vai pedir a senha administrativa do Tails que eu já configurei. No caso aqui, um password totalmente seguro. Então, olha só, galera. Está aberto aqui o home já do usuário, onde estão todos os documentos pessoais que eu tenho nesse outro dispositivo. Esse aqui é um outro dispositivo, não é com o meu Slug. Então, ao clicar aqui, eu vou ter uma série de coisas desse HD antigo. E olha só, um documento que eu criei aqui para mostrar, o documento ultra secreto. Ele abriu com nada, só com rarra para demonstração. Mas todos os dados, no caso aqui, estão abertos. Então, um dispositivo que não tem criptografia, basicamente, qualquer um consegue ter acesso. Não importa se é Windows, se é Mac, se é Linux. Não importa se tem senha ou não tem. Claro, se tiver senha na BIOS, já vai dificultar um pouco também. Mas é por isso que você precisa criptografar o seu HD, se não dá SBO aqui. Gente, vamos parar com aquele velho lema, né? Ah, eu peguei o meu arquivo aqui e zoguei ele para a lixeira e dei um apt-trash. Ou dei um apagar lixeira e, bom, o arquivo foi excluído definitivamente do meu HD. E não, não foi bem isso que aconteceu. Na parte mais técnica, o que aconteceu foi que seu disco abriu espaço. Aquele espaço onde estava aquele documento, ele abriu aquele lote para ser escrito com outro arquivo. Só que com ferramentas que a gente tem hoje em dia, com ferramentas básicas, na verdade, a gente conseguiu capturar vários documentos aí do seu disco. Imagina o que um profissional não faz, o que ele não consegue fazer. Então, ele consegue capturar coisas, documentos de anos atrás aí que você tem armazenado o seu disco. Só que você excluiu na lixeira, não é? Mas a gente consegue também fazer. Então, já criptografando um disco, fica mais segura essa parte também. E, galera, qualquer distribuição Linux que se preze, ela tem, na hora do particionamento do disco, ela tem uma parte aqui que é para criptografar o seu sistema. Então, clicando aqui, fazendo uma frase, uma frase seria o password aí, a sua senha. Faça uma senha bem segura. Se você perder essa senha, já era. Pode aí reformatar a sua máquina porque acabou. Porque com certeza você não vai conseguir recuperar os seus dados quando eles estão criptografados. Afinal, nem grandes empresas, nem governos conseguem quebrar muitas criptografias que a gente tem atualmente. Então, você digitou a sua senha, uma senha bem segura, não como eu, 1, 2, 3. A parte de criptografia já vai entrar em vigor. Aqui eu estou usando o Debian, Debian Linux, Debian Linux, com a versão 11, com calamares. Mas no Graphica Insta, lá do Debian, a gente consegue também criptografar muito facilmente. Já no Slackware, a gente precisa utilizar o Crypt Setup. Tem aqui um vídeo aqui no canal falando sobre. E ok, você falou demais, Jeff, mas qual é o ponto positivo de tudo isso? Seus dados estão em jogo, a sua privacidade. Então, esse é o único ponto positivo que eu posso te fornecer aqui. Os pontos negativos são alguns também, né? Tudo tem ponto negativo na vida. Mas o primeiro ponto negativo aqui é que a escrita e a leitura vai ficar um pouco mais lento em um dispositivo criptografado. Mas é uma coisa absurda, tá? Mas vai ficar um pouquinho mais lento. O segundo ponto aqui é a recuperação de dados mais complicada. Como eu falei, se você perder uma senha, por exemplo, do seu dispositivo criptografado, provavelmente você não vai conseguir recuperar. Você vai perder os dados aí e já era. O terceiro ponto é que não protege os dados que estão em trânsito, né? Ali na hora que você, por exemplo, enviar para um outro lugar, enviar pela internet, né? Ah, aquele famoso Google Drive lá, né? Então, ele não vai proteger os arquivos que estão em trânsito ali. Só enquanto estiver armazenado na sua máquina. Tem outros pontos negativos, mas esses são os três que eu queria detalhar para você. Então, criptografa é muito fácil hoje em dia. A tecnologia avançou muito nessa parte. Hoje é muito, muito fácil a gente criptografar os nossos discos. E também, vale a pena criptografar o disco todo ou só meus dados? Isso depende do modelo, de quem você quer se proteger, né? Então, para se proteger de alguma coisa, a gente precisa saber quem está atacando. Então, se for por um usuário comum, só os dados já estão de bom tamanho, tá? Se for um usuário aí mais hard, que precisa se proteger bem mais. E sim, vale a pena criptografar o disco todo, junto com o swap também. Tem arquivos ali dentro. E a gente precisa trabalhar num modelo um pouco mais hardcore. Isso eu vou falar num vídeo aí futuro aqui no canal. Se você quer aprender mais sobre Linux, software livre, programação, dê uma olhada lá no meu site, slackgf.gol.br. Meus cursos. E tem um pacote de cursos aqui em promoção. São sete cursos, mais senhoras de cursos vitalícios. E tem aqui os cursos avulsos também, né? E o pacotão, ele está em promoção. Olha lá, metade do valor. Tá bom? Te espero por aqui. Um abração e fui!